Muitos criados, felipos e corrompendo Quem me já pôde assistir Pelo remoto no ar, com tanta gente morrendo A terra já tá tremendo, no Chile também tremou Pelo terremoto na China, e muita gente morreu Vento há mais de cem por hora, só basta chegar agora Vida do filho de Deus O clima da natureza, está muito diferente Cada ano que se passa, o sol se torna mais quente Matando o vento e as flores, nem mesmo o ventilador Refresce o corpo da gente Hoje me amando a gosto, assisti televisão Porque nos felizes jornais, só passam destruição É remota na família, é país trupando filha Irmão matando irmão Todos estão neles, meus amigos daqueles Chama-me muito errado Eu quero agradecer